Queridos militares brasileiros, para os cristãos, a festa da Páscoa comemora a ressurreição de Cristo. É vitória sobre o pecado e sobre a morte. É garantia também de nossa vitória nele. Para todos os homens e mulheres de boa vontade, a Páscoa pode representar um olhar confiante sobre o futuro, empenhando todas as nossas forças no presente, em vista do bem comum. Como arcebispo militar do Brasil, dirijo-me a todos os membros das Forças Armadas e as suas famílias, para formular um orgulho de paz, sob a proteção de Deus. Vitoriosos seremos, apesar de todas as dificuldades e provações, se com Deus nos dedicarmos a nossa missão constitucional a serviço da nação brasileira. Feliz Páscoa para todos!